Muito bem, mais uma vez nós estamos aqui na Delegacia de Polícia fazendo uma matéria sobre a apreensão, apreensão de menores e a questão também do tráfico de drogas. Passando aqui com o Major Ricardo Moura. Major, mais uma operação com sucesso, né? Positivo, né? Mais um ponto para a Polícia Militar e Polícia Civil no âmbito da segurança aqui de Pentecostes quando dá mais uma queda no tráfico. Agora dois adolescentes, né? Derrubamos o Marcão, o Douglas, o pessoal dos pregos, né? As duas irmãs, mais uma ex-punhada. E já vamos aqui com mais dois adolescentes infratões. Esse aqui é o que vai atirar no povo, nos desafetos. Esse outro aqui é um parceiro, ele também participa do seu tráfico, né? Aqui você vê a quantidade de cocaína que eles estavam negociando lá na casa dele. E a casa desse menor adolescente aqui só serve para fazer o que não presta. Pachinha de roubo, venda do tráfico, uso de entorpecente. Aí você vê o dinheiro aqui todo do tráfico, né? Já vamos aqui já para quais 700 reais? É, muitos celulares, dinheiro, né? Isso aqui é de última geração. Você vê aqui, sei lá, de última geração, onde eles fazem a troca. Relógios fazem a troca por uma trouxa dessa aqui. O crime também é droga, companheiro? É, nós vamos ainda saber o que é... Isso aqui diz ele que isso aqui é pano branco, pano branco. Não sabemos nem o que significa isso aqui. Mas já, ó, ultimamente tem, assim, a polícia, tanto civil como militar, ela tem dado uma resposta muito positiva para a sociedade em relação ao combate às drogas, ao tráfico de drogas, que tem sido bastante positivo. Não podemos deixar de agradecer a comunidade. Claro, a comunidade, a sociedade em si está ajudando o trabalho da polícia militar, o trabalho da polícia civil, o inspetor, o pessoal de inteligência, a delegada, a doutora Adriana, quando chegou aqui, já fez o trabalho, todos os procedimentos do tráfico de drogas, a doutora está encaminhando, fazendo, concluindo e encaminhando para a justiça. E queira Deus que a juíza veja a situação desses menores, que isso aqui já é atirando o povo, como já disse, dando desafeto dele. O outro é o compasso também do tráfico, quer dizer, pedir para que a juíza transcriça o seguinte na Fortaleza, que é o lugar dele. Passar um tempo aqui, dar uma segurada naquela Santeneis, que a 15 estava demais, demos uma baixa na 15. Agora a Santenei, já tiramos aí o Max, tiramos o Leonardo e outros, e os adolescentes infratores, como também o Fugitivo, até a Mãe de Fogo, nós conseguimos já aprender lá na Santeneis. Hoje você vê, nós temos aqui o valor já do fim da festa, que isso aqui é fim de festa, tá certo? Fim da feira, então quase R$ 840,00 do tráfico. É, isso aí não tem como negar que não seja tráfico de drogas, tem as drogas, tem vários objetos, né? Não tem tudo aqui que se caga, aqui está tudo precarizado no tráfico, mas uma contabilidade deles aqui, né? Nesse menor aqui, esse adolescente aqui, você vê aqui, da vez passada ele pagou aqui R$ 96,00, na contabilidade dele, no mês 5, mês passado, retrasado. Nesse mês aqui, já do mês 6, no dia 12, ele já fez toda essa compra aqui, tá certo? Então, meu amigo, o negócio ali estava rendendo alto, e o retorno e o flagrante está aqui. Mas, Jair, o que cabece disso aí, a pessoa que fornece essa droga, o que é que eles conseguem? Bem, nós estamos investigando, né? Nós estamos em parceria com os inspetores, o Jânio, o Frota, e logo, logo vocês vão ter... Eu não vou mesmo aqui me precipitar, mas logo, logo vamos desmascará-la aqui, a vocês, a imprensa, os blogueiros, que você faz parte, e vamos desmascarar a traficante da Santinês, certo? É, é um trabalho que está sendo feito pelo pessoal dos inspetores, o pessoal de inteligência, eu estou acompanhando, e logo, logo vocês vão saber quem é a traficante da Santinês. Mas alguma coisa, o Major Presidente está aqui dentro da nossa entrevista? Não, volto a dizer, agradecer à comunidade, o Teledenúncia continua, o 190 continua, quem tiver meu número, ligue para mim, que o resultado é que nós vamos logo fazer o que tem que ser feito, é tirar esse tipo de gente, né, apreender esse tipo de gente e... da rua, né, no meio da sociedade. Se você ver esse menino aqui, nessa idade que tem, 17 anos, 16, 17 anos, traficante, além de homicídio, que ele já tem uma banca de homicídio, ele já faz parte do tráfico aqui nessa cidade, né, faz parte do tráfico. Aqui é o outro, tinha um menor que estava fazendo as guardas da bocada, onde ele conseguiu falar o seco, a guarda da bocada, no olheiro da bocada com arma de fogo, tá certo? Ele saiu correndo por toda aquela área da Santinês ali, mas nós estávamos incluídos, era isso aqui, fazer esse flagrante. Mas nós já identificamos o menor, o menor que fugiu de arma de fogo, nós já identificamos a casa do menor, logo longe é questão de tempo. Tiver essa arma de circulação da mão desse menor, lá da Santinês, e botar para vocês, a cada traficante, desmascarar essa traficante aqui, que ela está, ela está repassando toda essa droga, com esse menino, que hoje ele já é um traficante, hoje ele já é um traficante. E tem mito na área, ele atende lá o povo com o revólver na mão, tá certo? Ele atende na casa dele, que não tem nada, só serve o traficante, ele atende lá na área dele, com o revólver na mão, ele vende a droga, o sujeito viciado, pega a droga, e ele é com o revólver na mão, 38 na mão. Hoje, constatamos a veracidade, porque tinha um olheiro, na bocada, no quintal da bocada, e ele conseguiu furar o centro, porque a gente queria, era exatamente isso aqui, esse flagrante, tira esse menino, tá certo? O infrator, da área, digno. É, só agradecer a comunidade, né, a Santinei, fizemos um trabalho, grande, numa área do tráfico, uma queda grande no tráfico, eu tenho certeza disso, agora a Santinei, logo, pode esperar, a traficante, que vai estar aqui, eu vou mostrar aquela, aquela pra vocês. Obrigado.